Bem-vindos, gente, ao IPES! Estamos recebendo um evento aqui, o Flipil, a festa literária de piúma, que acontece aqui no IPES Piúma. E eu quero que todo mundo seja muito bem-vindo e venha participar com a gente durante o dia 17, 18 e 19 de agosto. Agora aqui no IPES Campos Piúma. Gente, vem com a gente que a festa vai ser incrível! Não é uma flores de bocas e não vai caminhar! Aqui o que é o meu? Não! Não, 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 não. Olheu o sol da barraira. Olhe esse pessoal do placenta, não é? Agora é isso que eu vi, ó. O que é isso? 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 O que é isso?